A gente já chegou na praia A gente já chegou na rua Daqui a pouco a gente tá entrando Galerinha Agora já tá na praia Tomando um banho Olha a gente fez tatuagem Olha a minha de borboleta E a minha, esquece o nome O nome estranho aí que eu nunca vi falar Então nós vamos mostrar a praia pra vocês Gente Tem muita gente na praia E a praia começou a ficar funda Já tá ficando tarde E a praia já tá ficando funda Nós acabamos de almoçar, daqui a pouco a gente entra Bora colocar só os pés Vamos